18 de outubro São Lucas Evangelista No dia 18 de outubro a igreja celebra a memória litúrgica de São Lucas Evangelista o autor do terceiro evangelho e dos atos dos apóstolos e é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria médico tornou-se também padroeiro dos médicos São Lucas cujo nome significa portador de luz foi introduzido na fé por volta do ano 40 São Lucas nunca conheceu Jesus mas ele conheceu São Paulo de quem foi discípulo foi educado na literatura e na medicina é o único escritor do novo testamento que não é israelense e dirigiu sua mensagem aos cristãos gentios no prólogo de seu evangelho diz que o escreveu para que os cristãos conhecessem melhor as verdades nas quais tinham sido instruídos era acima de tudo um historiador e escrevia principalmente para os gregos e São Lucas traça a biografia da Virgem Maria e fala da infância de Jesus ele traz os segredos da anunciação, da visitação e do Natal fazendo entender que tenha conhecido pessoalmente Maria e em seu evangelho ele destaca o cuidado especial para com os pobres os pecadores arrependidos e a oração no evangelho segundo São Lucas encontramos o Cristo amor universal que se revela a todos e chama Zaqueu Maria Madalena garante o céu para o bom ladrão e conta as lindas parábolas do Pai misericordioso e do bom samaritano nos atos dos apóstolos que também poderia ser chamado atos do Espírito Santo nos deparamos com a ascensão do Cristo que promete o batismo no Espírito Santo fato que se cumpre no dia de Pentecostes e é inaugurada a igreja que desde então vem evangelizando com coragem ousadia e amor incansável todos os povos São Lucas dá-nos a entender que ele teve um relacionamento mais próximo com Maria e este é o retrato que nos transmitiu da Virgem Maria o seu retrato moral a bondade da sua alma o evangelho de boa parte das missas de Maria Santíssima é tomado de São Lucas porque foi ele quem mais longamente nos contou a sua vida e nos descobriu o seu coração duas vezes esteve preso São Paulo em Roma e nos dois cativeiros teve consigo São Lucas médico queridíssimo ajudava-o no seu apostolado consolava-o nos seus trabalhos e atendia-o e curava-o com solicitude nos seus padecimentos corporais no segundo cativeiro no ano de 67 pouco antes do martírio escreve a Timóteo que Lucas é o único companheiro na sua prisão os outros tinham-no abandonado o historiador São Jerônimo afirma que Lucas viveu a missão até a idade de 84 anos terminando sua vida com o martírio por isso no hino das laudes rezamos cantamos hoje Lucas teu martírio teu sangue derramado por Jesus os dois livros que trazes nos teus braços e o teu halo de luz é considerado o padroeiro dos médicos por também ele ter exercido esse ofício conforme diz São Paulo aos Colossenses saúda-vos Lucas nosso querido médico São Lucas rogai por nós mut Genesis 23 22 23